Olá meu querido, minha querida, Salve Maria Santíssima, valei-nos São José. Hoje é dia 4 de abril e com alegria estamos aqui no nosso Diário da Misericórdia, com Santa Faustina. Agradeço a sua presença, peço que você deixe o like e que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. E nós seguimos juntos partilhando os parágrafos deste Diário e hoje nós vamos partilhar o parágrafo 1411. Ele é como se fosse uma oração. Ó Espírito Divino, Espírito de Verdade e Luz, reside sempre em minha alma com a Tua Divina Graça, que o Teu sopro dissipe as trevas e nessa luz se multiplicarão as boas obras. Ó Espírito Divino, Espírito de Amor e Misericórdia, que derramas em meu coração o bálsamo da confiança, a Tua Graça confirma no bem a minha alma, dando-lhe uma força invencível, a perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortificas o meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino e o tornas intrépido para a luta. Ó Espírito Divino, dileto hóspede da minha alma, desejo da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como nos dias de tormentos. Desejo sempre viver na Tua presença, Espírito Divino. Ó Espírito Divino, que atravessas todo o meu ser e me fazes conhecer a Tua vida divina, Trina, e me inicias em Tua essência divina, assim, unida contigo, viverei a vida eterna. É uma oração e um hino ao Espírito Santo, né? E quantas e quantas vezes nós nos esquecemos de recorrer ao Espírito Santo. Nós nos esquecemos que nós temos este Espírito Divino, este Paráclito, este Advogado do Senhor, esta luz que nos ilumina. E as vezes a gente fica quebrando a cabeça, batendo a cabeça, pensando como eu vou resolver tal situação, como eu vou fazer tal problema, sendo que o Senhor está ali, diante de nós, com o Seu Espírito Santo a nos iluminar. A gente só precisa pedir, porque o Espírito Santo, Ele age em nós, mas Ele é muito educado. Ele só age quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós abrimos o nosso coração. Então, por isso é importante a oração, porque a oração, ela abre as portas. Ela diz, estou aqui, pode agir em mim, eu quero, eu desejo. A partir desta autorização nossa, aí sim, o Espírito Santo age na nossa alma, no nosso interior. Passamos e clamemos a presença desse Espírito Santo conosco. Jesus, eu confio em Vós. Amém. 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 Obrigado.